Primeira pesquisa, esse é o detalhe fundamental, é essa a manchete ou a headline, como diz o candidato que protagoniza as pesquisas, essa é a manchete. Pablo Marçal, pela primeira vez, aparece na liderança na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O Marçal, nesse levantamento do Instituto Veritá, tem 30,9% das intenções de voto, é o primeiro levantamento em que ele é o primeiro colocado. Na segunda posição aparece Guilherme Boulos, do PSOL, com 21,6%. Ricardo Nunes, do MDB, vem com 14,2% na terceira colocação. O quarto colocado seria José Luiz da Pena, do PSDB, com 6,3%. Tabata Amaral, vem na quinta posição, com 5,8%. E a candidata do novo, Marina Helena, aparece com 3,6% das intenções de voto. Ela foi registrada sob o número SP0272025, aliás, SP02725 barra 2024, no TRE de São Paulo. A pesquisa ouviu 3.020 pessoas entre 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.